Item de número 7, processo número 48500-006210 de 2014, proposta de abertura da terceira fase da audiência pública número 32 de 2015, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos instrumentos para a repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração participantes do MRE, mecanismo de realocação de energia. Relator-diretor Tiago de Barros Corrêa. A publicação da medida provisória 688, de 18 de agosto de 2015, autoriza a repactuação do risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participantes do MRE. Na 30ª reunião pública ordinária, realizada também em 18 de agosto, essa diretoria colegiada encerrou a análise das contribuições recebidas no âmbito da primeira fase da audiência pública 32 e aprovou a abertura da segunda fase para a obtenção de subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos instrumentos para a repactuação do risco hidrológico dos agentes de geração participantes do mecanismo de realocação de energia. A segunda fase da audiência pública está instaurada na modalidade de intercâmbio documental, com envio de contribuições entre 20 de agosto e 8 de setembro. Após a inserção dos instrumentos de repactuação do risco, no âmbito dessa segunda fase, algumas dúvidas foram colocadas por agentes do setor, principalmente no tocante aos aspectos da extensão do prazo de outorga e dos contrastes de comercialização de energia. Com o intuito de atender a estrutura de repactuação do risco hidrológico originalmente proposta, na 30ª reunião pública, alguns pontos adicionais foram discutidos entre a diretoria e a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado, a SRM, e a superintendência de regulação de serviços de geração, a SRG. E verificou-se a necessidade de educação da resolução normativa 337, de 11 de novembro de 2008, e a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, aprovada pela resolução normativa 109. Adicionalmente, em 31 de agosto de 2015, foi protocolada a carta número 20 da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, solicitando que seja avaliado o tratamento da contratação de reserva de capacidade de geração específica para mitigação do risco hidrológico, conforme estabelecido no inciso 2, o parágrafo 4, artigo 1º da medida provisória. Além da publicação das devidas minutas de aditivos aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, para extensão do prazo às autógrafas vigentes e aos contratos de concessão, de que tratam os incisos 1 e 2, o parágrafo 3º, o inciso 1, do parágrafo 5º, todos do artigo 1º da medida provisória 1088. Em 31 de agosto de 2015, a SRM emitiu a nota técnica 177, sugerindo a inclusão da proposta de alteração de resoluções normativas 337 e 109, bem como a inclusão da minuta do aditivo para a vogração do período do suprimento do CCR e das autógrafas de geração hidráulica, é o relatório. A procuradoria já se manifestou, trata-se do exame de realização da terceira fase da audiência pública 32, visando a obtenção de subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos instrumentos para repactuação do risco hidrológico dos agentes participantes do MRE, a medida provisória 688 prevê a repactuação do risco pelos geradores vinculando a energia contratada ou não no ambiente de contratação regulada e estabelece que a repactuação produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, de modo a possibilitar que a diferença entre o resultado da liquidação da energia secundária e do deslocamento da geração hidrelétrica no ano de 2015 e o prêmio de risco pactuado seja ressarcido aos agentes de geração por meio da postergação da data de início do pagamento do prêmio de risco e a extensão do prazo de autógrafos vingentes caso não haja prazo suficiente para postergar o pagamento do prêmio de risco e, particularmente, a proposta de pactuação da parcela do risco hidrológico vinculada à energia contratada no ACL ou autoproduzida, no âmbito da segunda fase da audiência pública, dá-se-á por meio da assunção pelos agentes de geração de direitos e obrigações vinculados à energia de reserva, observada as seguintes condições conforme deliberada na 30ª reunião da diretoria. Então, tem o pagamento do prêmio de risco pelos geradores hidrelétricos a ser aportados na CONOE, a contratação voluntária pelos agentes de geração de reserva de capacidade de geração específica para mitigação do risco hidrológico, que poderá ser definida pelo MME a partir de estudo realizado pela EPE e cujos custos não serão rateados com os usuários finais da energia de reserva do sistema interligado nacional, assegurado o direito de recuperação da diferença entre as receitas e os custos associados por meio de extensão de prazo. Este, particularmente, exige alteração da resolução que trata da energia de reserva. A ANEL tinha conhecimento da negociação da medida provisória, mas alguns detalhes foram fechados no final, então não deu tempo de preparar para a segunda fase. A gente traz agora as minutas de alteração de resolução, numa terceira fase, para não comprometer o prazo da segunda, porque lá tem aspectos bastante relevantes e que precisariam ser deliberados até antes desse. Então, como os agentes têm por hábito, um hábito até meio brasileiro, deixar para entregar as contribuições no último dia, então, em vez de estender a segunda fase, eu estou propondo que a gente abra uma terceira, de modo a poder tratar as informações de maneira separada. E o resultado do deslocamento da geração hidrelétrica, subida aí da liquidação, que também está detalhando a forma da energia de reserva, mas o principal seria esse item B. Então, nesse sentido, foi constatada a oportunidade de promover avanços, no sentido de tornar públicas as minutas dos aditivos do contrato de comercialização, o CCAR, para a extensão do prazo das autógrafos vigente e aos contratos de concessão, de que tratam os incisos 1 e 2 do parágrafo 3º e incisos 1, parágrafo 5º do artigo 1º da medida provisória, e adequar a resolução normativa nº 337, bem como a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, aprovada pela resolução normativa 109, incluindo os novos usuários da energia de reserva, que trata lá no inciso B, daquela reserva específica. E, por considerar de extrema relevância a matéria e por entender que os agentes setoriais ainda podem contribuir para o aperfeiçoamento da proposta, recomendo a abertura de audiência pública por meio de intercâmbio documental por um período de, aqui é 13 dias, que vai vigorar do dia 2 de setembro ao dia 14 de setembro de 2015. Então, em face do expor-se, considerando que com os processos 48500-06210, voto por abrir a terceira fase da audiência pública nº 32, por meio de intercâmbio documental, pelo período de 2 de setembro a 14 de setembro de 2015, convido-se a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de resolução normativa que revisa a resolução nº 337, e a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, aprovada pela resolução normativa nº 109, e dos aditivos, os contratos de comercialização de energia do ambiente regulado, para extensão do prazo das outorgas vigentes, e os contratos de concessão, conforme a minuta em anexo. Eu voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por abrir a terceira fase da audiência pública 32 de 2015, por meio de intercâmbio documental, no período de 2 a 14 de setembro de 2015, convido-se a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de resolução normativa que revisa a resolução 337, de 2008, e a convenção de comercialização de energia elétrica, aprovada pela resolução normativa nº 109, de 2004, dos aditivos aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, para extensão do prazo das outorgas vigentes e aos contratos de concessão, conforme a minuta em anexo. Próximo item.